O que é isso? Vocês estão... Vocês estão começando... Vocês estão começando... Eu vou namorando... Eu vou namorando... Eu vou fazer isso para a casa dele... O cara com vergonha para estar aqui... Ah, talvez eles passarem pelo fundo... O fundo era... É... O meu traço é mentira... É... O cara com vergonha para voltar... Escutar... 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 Eu vou falar... Eu vou falar rapidinho... O que é? Doutor Alonso... Boa tarde... Boa tarde... Aí... Rapaz, nós fomos lá perto do Chaolin... Para ver se conseguia... Lavar uma sucata aí... Não conseguimos... Demos um voto no outro rapaz ali... Ele fechou o Lava Jato... O negócio lá em Brasília está feio... O cara fechou o Lava Jato... E o senhor procurou o Lava Jato? Bem... Se o Índia... Se o Índia... Se o Índia é aquela puta ali... Você foi no Zé Peneu? Lá no Zé... Lá em cima ali? Ele lava carro lá? Lava carro lá? Ah, para mim era só... Não lava também... Então boa ideia... Ali é a tua propaganda? Meu cunhado estava ali... Meu cunhado estava ali... Meu cunhado estava ali... Quem colocou? Hein? Lá lava até que hora? Não sei não... Tem que lavar... Então tá bom... Então depois eu não vou lá... Hein? Tem um outro ali... Mas depois eu não vou lá... Não, lava no final do ano... Eu não vou lá... Eu já vim fogo... Eu vou levar o salão que vem... Vou lavar agora... Você só tomou uma banhinha de ano em ano... Não custa você lavar o carro no final do ano que vem? Olha isso... Quer beber uma água gelada? Eu quero ir no banheiro... Tem? Você quer banheiro de homem ou de mulher? Eu sou machão, rapaz... Já viu? Vai no de homem que Nilton vai atrás... Não... Olha ali aquela porta ali... É para alugar aqui? Eu estou arrumando ainda... Aqui é onde morava meu pai... Entendeu? Se quiser olhar aí... Pode ficar à vontade... Tem uma área lá no fundo... Aqui é a primeira vez que eu venho... Engraçado... Eu já ia para frente... Nessa comidinha... Nessa comidinha... Hein? Aqui é a primeira vez que eu venho... Ou você que é a primeira vez que você vem aqui... Pode olhar ali, ó... Você viu? Tá muito bem, ó... Você viu? Tem uma peça aqui... É sim! Tem uma pecinha aqui... Uhum... É legal... É legal... Passa a frente... Seja... Não tem um tomate... É... E se for passar pelo dentro... E se fez ele vai só abrir... Não faz... Eu vou te parar aí... Um nome do meu pai do meu céu... Foi em 23 de Maio... Minha mãe já tinha ido há... Uns 9 anos atrás já... E é o caminho de todos nós... Aí você vai... É... Como é... Isso aqui era a manha, barraco de taba, tudo aqui, era pinguela aqui. É mesmo, a água pegava aqui? Pegava aqui? Tudo aterro. Tudo aterro. Tudo aterro. Você não conheceu o espírito do Brasil, o mundo todo era água. Ah, sim. O aeroporto... Eu sei que o centro de Vitória era. O aeroporto ali era uma pistinha curta, um carro para subir e outro para descer. Eu não lembro dessa época não. Você não lembra não, você não é daqui não, você é lá do meio do mato. Você não vai errar, você não vai deixar fazer dano mesmo. Vou pegar uma cadeira mais alta para você. Mais errado que isso. A gente perdeu uma pedra. Tá na ponta aí. Cuidado aí. Um daqui é me bater ainda. Vem pra cá que eu vou te bater. Cuidado que é a câmera, hein? Vem pra cá que eu vou te bater, espera aí. Eu sempre achava que ele era o levo, cara. É mesmo? Parece, né? Vai deixar o homem bravo, rapaz? É chorão, rapaz. É chorão? É chorão. Não pode perder que chora. Foi-se. Você, Alonso. Agora, Alonso.